Jesus andava por todas as cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. A missão de Jesus é essa, andar. Ele andava mesmo, e não andava pouco, não, andava muito. E onde andava, ele pregava e anunciava o reino de Deus. Porque quando nós pregamos o reino de Deus, quando nós anunciamos o reino de Deus, o mal é vencido, o demônio é expulso. Nós somos curados, os espíritos malignos são exorcizados da nossa vida. E Jesus, com o seu reino, transforma a nossa existência e a realidade onde nós estamos. Por isso, meus irmãos, anunciamos o reino de Deus, preguemos o reino de Deus. Porque discípulos de Jesus se tornam apóstolos e o apostolado é anunciar o reino de Deus. Já tem muita gente para anunciar fofoca, para falar da vida dos outros. Já tem muita gente que semeia a mentalidade do mundo, no mundo onde nós estamos. Inclusive, é triste, porque muitas pessoas que são de Deus, que foram convertidas para Deus, estão deixando de anunciar o reino de Deus, estão sendo levadas por novas filosofias, novos ensinamentos, e nada contra a pessoa crescer humanamente, crescer profissionalmente. Mas, só quem tem palavra de salvação é Jesus. E não é somente salvação para quando a pessoa morrer e para a eternidade, não. Jesus nos salva plenamente. Jesus nos salva nessa vida e nos salva para a eternidade. Só quem transforma realmente as pessoas é Jesus. Por isso, anunciemos Jesus. Eu sei que vemos num mundo onde as pessoas estão sedentas de novidades. Mas, daqui a pouco, as novidades viram coisas velhas. E as pessoas sedentas de novidades, de novidades, estão deixando-se levar, se arrastar. Por tantas filosofias, por tantos ensinamentos, por tantos cursos. E eu volto a dizer que cada um procura se aprofundar profissionalmente, humanamente, onde te fizer bem. Mas eu não posso deixar de anunciar o reino de Deus, de pregar o Evangelho. Porque os homens e as mulheres, transformados ao longo da história da humanidade, foram transformados pelo poder do Evangelho. E é esse Evangelho que eu anuncio, que eu prego de todo o meu coração. Assim como essas mulheres, como Maria, a Madalena, da qual foi expulso sete demônios. Olha a Joana, mulher de Cusa, que é autofuncionário de Herodes. Olha para a Suzana e tantas outras mulheres, transformadas pelo poder do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, o que o mundo de hoje está precisando é de ver cada vez mais homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho. Colocar a carinha nas redes sociais e ter a ousadia de dizer Olha o que Jesus realizou na minha vida. Olha o que Jesus fez em mim. Porque já tem quem faz propaganda dos produtos, das maquiagens. Já tem quem faz propaganda disso ou daquilo. Já tem quem faz propaganda de muita coisa superficial, momentânea. Mas nós precisamos é propagar, anunciar e proclamar o que Jesus tem feito em nossa vida. Se Jesus tem transformado a sua vida, não deixe de anunciar, pregar e dizer para o mundo que Jesus é nosso Salvador, é nosso Redentor. É Ele que dá sentido e sabor à nossa vida. Deus abençoe você.